Olá, bom dia. Agora em Manaus são 10 horas e 1 minuto. Boletim Tempo, manhã desta terça-feira já está no ar. O reinício das aulas da Universidade Federal do Amazonas foi adiado mais uma vez. Ainda não há uma nova data confirmada. A repórter Laila Pereira tem as informações. É isso, Laila? É isso mesmo, Priscila. As aulas que estavam marcadas para começar hoje não reiniciarão. A decisão foi tomada em uma reunião entre professores, estudantes e a reitoria da Universidade Federal do Amazonas. Mas a decisão vale apenas para as aulas. Atividades complementares e de pesquisas vão começar normalmente. Uma proposta de um novo calendário acadêmico deve ser apresentada na semana que vem, no dia 14 de setembro. A greve dos servidores da UFAM já dura mais de 100 dias. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. E no fim da tarde de ontem, a cerimônia do fogo simbólico marcou o fim das comemorações da Semana da Pátria. Com o calor amazônico, o cenário escolhido para encerrar a Semana da Pátria foi o complexo turístico da Ponta Negra. Com a presença do Exército, Polícia Militar, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros, o que não faltou foi gente para prestigiar. É o caso de Rosa, que trouxe os filhos para assistir o maridão aí, do Corpo de Bombeiros. É importante para a gente, pelo nosso país, as circunstâncias que se encontram, a gente ser patriota nesse dia, demonstrar nosso patriotismo. O escolhido para abafamento do fogo foi Tufi Salim, seriminíssimo da maçonaria no Amazonas. No dia 1º desse mês, nós fizemos, nosso grão-mestre, irmão Elcio Duarte Alecrim, ele fez o acendimento da tocha, lá na igreja do Nossa Senhora do Sameiro. E agora, ao finalizarmos esse desfile, estamos aqui abafando o fogo que foi aceso há sete dias atrás. A programação em comemoração à Semana da Pátria e da Elevação do Amazonas à categoria de província, começou no dia 1º deste mês e se estendeu até ontem. Como força auxiliar, que nós somos, mas nós enaltecemos ali a Semana da Pátria com a presença do fogo simbólico na nossa pira. O coral do Amazonas e a banda da Polícia Militar homenagearam a independência do Brasil. O Colégio Amazonense Dom Pedro II, o Estadual, uma das instituições mais antigas e tradicionais do Amazonas, celebra 146 anos de fundação. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. Bom dia, Priscila. Olha, o Colégio Amazonense Dom Pedro II foi fundado em 1869. São 146 anos de história. Por isso, desde o último dia, 31 realiza uma exposição com fotos, fardas que retratam um pouco dessa história, até cadernos de frequência. Ou seja, um acervo de coisas aí que contam um pouco deste tempo. Por aqui, estudam hoje 1.360 alunos orientados por 62 professores. O Colégio Amazonense Dom Pedro II tem uma importância muito grande porque ajudou a formar políticos influentes aqui no Estado e também no resto do Brasil, como o Amazonino Mendes, além de outros arquitetos. Então, você que estudou por aqui ou que tem vontade de conhecer um pouco dessa história, a exposição termina hoje às 5 horas da tarde e é aberta ao público. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. E agora vamos de esporte. Nesta segunda-feira foi disputada a final da Taça Amazônica de Handball Feminino. A competição reuniu times de cinco estados da região norte. E o jogo decisivo foi marcado pela rivalidade Amazonas e Pará. A primeira partida do dia foi a disputa do terceiro lugar entre Santa Etelvina e Plácido do Acre, melhor para o time da capital. Grace foi eleita a melhor em quadra e olha que a posição original dela nem é de goleira. Foi uma experiência sensacional. Eu já tinha iniciado Handball como goleira há mais de 20 anos atrás e foi um prazer relembrar esse momento. Depois foi a vez de Adalberto Valle e Paysandu do Pará. A rivalidade tomou conta também na arquibancada. Isso não tem maneira, mas a intenção nossa é torcer mesmo pelo time. Dentro de quadra, os times tentavam superar o nervosismo e a rivalidade aqui falou mais alto. A rivalidade é boa, está sendo uma rivalidade respeitosa. Se o Adalberto Valle e o Paysandu chegaram aqui, chegaram com méritos. E no fim, o Paysandu levou o título, 25 a 19. Para o Adalberto Valle, valeu a oportunidade de disputar a competição. Bom para que o Amazonas possa crescer junto com as outras equipes do Norte, né? Para poder chegar a um nível com as outras do Brasil. Mesmo com os times amazonenses conquistando o vice e o terceiro lugar da competição, ainda falta investimento aqui no Estado. Não existe campeonato de seleções, né? Porque as federações não podem mandar seleções representativas do seu Estado. Então todos os campeonatos da confederação são de clubes. Então não existe seleção. Ela, Andréia, principal atleta do Adalberto Valle, encarou o campeonato como uma vitrine. Apesar do nosso handebol, né? Não ter muito patrocínio entre as equipes aqui do Amazonas. Mas a gente está tentando chegar pelo menos no nível do Paysandu, que já tem uma história toda, tem patrocínio. A gente ainda chega lá. Essa foi a 33ª edição da Taça Amazônica. E dessa vez contou com a participação de oito times do Amazonas, Pará, Acre, Roraima e Rondônia. Cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva este mês. A campanha do Centro de Controle de Zoonoses já foi aberta. O problema é que tem muitos animais abandonados pelas ruas da capital. Não é preciso andar muito para encontrar animais abandonados aqui em Manaus. Sozinhos ou em grupo, a maioria deles foi largada pelos donos. O Centro de Controle de Zoonoses estima que existam hoje cerca de 310 animais domiciliados e semi-domiciliados. Mas não há dados de quantos gatos e cães como esse estão abandonados nas ruas de Manaus. Esta é a Minnie. Ela tem a doença dos ossos de vidro. Precisa de cuidados especiais. A gata teve a sorte de sair das ruas. Foi adotada pela Débora, integrante da ONG Sem Raça Definida. Todos os bichos dela foram retirados da rua. De todos os que a gente resgatou, eu acabei ficando com nove. É muito animal, mas é muito amor. É muito difícil a gente não se apegar. A ONG foi criada por cinco amigas. Não tem sede própria. Por isso, precisa garantir a adoção dos cães e gatos já recolhidos para então poder resgatar outros. Os animais que a gente resgata são animais que cruzam no nosso caminho. Às vezes você sai de casa e vê um animal abandonado, maltratado, com a pata quebrada, e aí você não tem como virar a cara e deixar ali jogado. Mas é impossível socorrer a todos os animais abandonados de Manaus, porque são muitos bichos. Na tentativa de reduzir esse abandono, o Centro de Controle de Zoonoses, desde 2014, além da esterilização, também faz a implantação de microchips. Só este ano, o procedimento já foi feito em mais de 4.600 animais. A fila de espera é em média de quatro meses. Com isso, nós temos um controle de médio a longo prazo, o nascimento de animais indesejados. Com isso, vai reduzir o número de animais de rua. O Centro de Zoonoses ainda realiza do dia 14 a 23 deste mês, a vacinação domiciliar contra a raiva. Para informações, basta ligar para o 3625-2655. O Boletim Tempo, amanhã, termina aqui. Outras informações, você confere logo mais no programa agora, às 11h05. Um ótimo dia para você. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintana Criança de Deus.